Olá, nesse vídeo falaremos das despesas administrativas. A organização deverá encaminhar uma lista da estimativa das despesas com materiais. Exemplo, alimentos, materiais de escritório, materiais pedagógicos que serão utilizados. Informando o produto, a quantidade e o valor. Nesse momento, não é necessária a apresentação de três orçamentos, somente da lista com a estimativa. Utilizaremos como exemplo materiais de escritório. Inserimos régua de 30 cm, cola bastão, caneta esferográfica azul. A organização deverá pesquisar o valor unitário de cada material e inserir a quantidade, o valor unitário e o valor global. A organização deverá ir no buscador do Google, digitar o nome do item que pretende pesquisar, ir na aba de compras ou shopping e sempre se basear pelo menor valor. Lembrando que está utilizando recursos públicos e, por isso, deve prezar pela economicidade. Após inserir o valor unitário de cada produto, a organização deverá inserir a quantidade e o valor global, sendo o valor unitário vezes a quantidade. Justificativa para as despesas administrativas. Exemplo, água, energia, telefone. Demonstrando o nexo de causalidade com a execução do objeto, bem como as três últimas contas. Caso o objeto não contemple o tempo integral de uso do espaço, deverá a OSC realizar o rateio de despesas, demonstrando o percentual que será pago com recursos da administração pública. Justificativa para despesas com transporte, combustível, divulgação e publicidade, em consonância com os incisos 4 e 8 do artigo 68 da portaria 140, SMDHC 2019, em incisos 5 e 9 do artigo 61 da portaria 121, SMDHC 2019, bem como três pesquisas de fornecedores diferentes para cada item. Em caso de previsão para aluguel, comprovar que o valor do aluguel não supera 0,8% do valor venal do imóvel. Limite exigido pela portaria intersecretarial SF-SMG nº 15, de 23 de 10 de 2017, no que tange a limitação de repasse para aluguel a entidades parceiras, em especial o artigo 1º do CAPT e parágrafo 2º. Se ainda não alugaram o local, apresentar orçamento. Ressaltamos que o valor do aluguel deve respeitar o valor previsto em lei.